Salve, salve, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao meu canal, meu nome é Victor Fortunato e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a adolescência, né? A adolescência foi a pior fase da minha vida e bom, eu, sei lá, posso parecer um adolescente mas eu já tenho 21, que no caso ainda é adolescente em alguns países, né? Mas a questão que eu quero tratar aqui com vocês é o seguinte eu quando eu era adolescente, eu era um moleque muito triste, muito feio tipo, mais do que eu sou hoje, bem mais eu era muito esquisito, eu era todo desproporcional, todo errado não entendia nada de estilo, não tinha dinheiro dependia do meu, obviamente, né? Adolescente normalmente sempre depende do pai e da mãe, né? Então, sei lá, mano, era muito triste, fora que eu tinha depressão também, tá ligado? Nossa, mano, era só problema na minha vida quando eu era adolescente, tá ligado? E talvez você, tá vendo esse vídeo, é um adolescente talvez você tenha percebido que é só tristeza na adolescência, tá ligado? Você sempre tá mal, você sempre, sei lá, tá ligado? Tipo, nossa, porra, eu, quando eu era adolescente eu estudava integral então eu não ficava muito tempo em casa, ficava mais na escola, assim e cara, eu chegava em casa eu já dormia, tipo eu adorava estudar integral, velho ah, é foda-se também, tipo essa parada de estudar integral, sei lá, mano depende de pessoa pra pessoa, tá ligado? Tem gente que odeia eu gostava muito, mano, ficava na escola, tipo com os amigos e tal então é, se eu estivesse em casa eu estaria dormindo de boa também eu sou um cara que gosta muito de dormir mas a questão é que eu era muito triste e tal e era muito complicado, cara o bagulho de adolescência eu achei que foi bem complicado pra mim até hoje, tipo, hoje em dia eu me olho eu sou uma pessoa totalmente diferente, tá ligado? hoje eu sou independente eu já tive carro, moto sei lá, hoje eu me vejo mais bonito eu consigo deixar o meu estilo do jeito que eu quero visto as roupas que eu quero, tá ligado? tipo, hoje, eu já tenho 21, né? hoje, tipo, na fase adulta tá sendo uma das melhores fases pra mim, assim, tá ligado? tipo, acredito que na hora que acaba essa fase você vai começar a ficar feio ali e tal mas por enquanto, tipo, eu tô vivendo uma boa fase, sabe? apesar de que a gente tem a crise dos 18 a crise dos 20 a crise dos 21, 22, 23 porque é um choque de realidade, né? você perceber que você tá envelhecendo aí cada aniversário você fica nossa, mano mais um ano que tá se passando meu Deus mais um ano a menos de vida tipo, eu tenho muito essas paradas, tá ligado? de ficar me preocupando muito e a fase da adolescência também tinha a questão do bullying, velho sofria muito bullying, tá ligado? era muito bullying falavam do meu nariz falavam da minha orelha que eu tenho uma orelha grande tá ligado? então, muitas inseguranças que hoje eu consigo disfarçar um pouco mais como o cabelo, por exemplo o cabelo esconde as minhas orelhas o cabelo também não não me mostra que eu tenho um nariz tão grande tá ligado? tipo, é tudo questão de saber se organizar eu acredito, sabe? tipo, eu tinha eu tenho um nariz muito grande e uma orelha muito grande mas com o cabelo eu consigo dar uma disfarçada e eu fora que meu cabelo também eu acho bonito também então, assim melhorou muito essa questão de bullying e tal que eu sofria antes hoje também não tem mais escola então não tem, assim, como sofrer bullying e tal e na escola, mano eu nem sabia o que era Enem, tá ligado? eu nem sabia, tipo, essas paradas eu só ia pra escola por aí eu, tipo, cê é louco, mano? se eu soubesse, tipo, ah, o Enem é pra isso pra mim poder entrar numa boa faculdade pra poder conseguir um bom emprego eu nem sabia que caralho, Zé Enem, tá ligado? eu passei a minha adolescência inteira tipo, sem saber o que fazer da minha vida eu não tinha um rumo, tá ligado? não tinha um rumo até hoje eu fico caralho, mano eu fui entender as paradas muito tarde, tá ligado? eu fui entender a vida muito tarde, mano eu deveria ter estudado mais deveria ter feito o Enem deveria ainda posso fazer mas não é mais, tipo, o meu objetivo nunca foi também, né? porque eu não sabia também do bagulho então é isso só compartilhar com vocês aqui um pouco mesmo da minha adolescência foi da hora, tá ligado? tipo, tinha muitas coisas ruins muitas coisas ruins mas em geral foi muito da hora, mano experiências pra vida, né? a gente aprende muito na adolescência a gente erra muito a gente a gente vai aprendendo, né? na vida a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? eu percebi muito essa questão aí e é isso vamos seguindo a vida tá ligado? eu vou deixar dois vídeos aqui pra você assistir tá saindo vídeo todo dia no canal, hein, cara? então, ó conta com a sua presença assista os outros vídeos e é isso tamo junto pronto